Eu queria convidar vocês para uma festa monumental que vai reunir todo o povo brasileiro. E nessa festa, nós vamos cantar a música de maior sucesso em todo o país. Vamos ensaiar? A parafíada é... Ouviram turpirangas, marras plácidas De um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade em raios flúgidos E o do céu da pátria nesse instante Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos... Participe do Encontro Cívico Nacional, dia 21 de abril, às 18h30. Vai ser uma bonita festa. E o jovem do Encontro Cívico Nacional, dia 23 de abril, às 18h30. A CIDADE NO BRASIL